Atenção senhores internéticos e senhores telespectorantes, mais uma edição do Blá 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 na TV vai entrar no ar. Este programa é Conte Carne e Cajupê de Dengue. O programa Blá 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 na TV vai entrar no top top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Blá 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 na TV vai entrar no top top de 5 segundos. Fotei que me acordou agora, como ousa acordar eu, o despertada besta, eu sou o Zé Locojão E agora vocês vão ter que me engolir, esse é o Estranho Mundo do Zé Locojão O que é a vida, se não o começo da morte? E o que é a morte, se não o começo da vida? E o que eu estou falando, não tenho a mínima ideia Boa noite, péssimos sonhos para vocês Eu sou o Zé Locojão, e aqui no Blá 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 na TV, nós vamos entrevistar uma entrevista inédita Uma entrevista do além túmulo Nós vamos hoje receber um astro internacional fora do Brasil, conhecido por vários filmes que já fez Eu mesmo sou muito fã dele, e gostaria que ele estivesse num filme meu Mas vamos lá Esse cabra já levou mais de sem tiro Foi esfaqueado 26 vezes Levou 5 machadadas Foi atropelado por um trator E um carro, e realmente Soterrado por um telhado Atingidos por vasos, sofá Meu Deus E alguns pedaços de madeira, duas cadeiras Livro, estante e televisão E o danado sobreviveu Ele fez 11 filmes Matou 141 pessoas Matou mais do que eu Pendurou 85 cadáveres, telhado e árvore É o filho da dona família do seu Elias Ele é o... Ô produção, como que fala isso aqui? Como que fala? Esse homem que eu vou entrevistar agora Ele é... Jason Vores Pode entrar, seu Jason Uma salva de palmas pro Jason Vores Tudo bom, seu Jason? Jason, tudo bom? Tudo certo? Tudo em cima? Bem, praticamente Pelo seu currículo O senhor devia estar só o caramelo, né? Mas até que o senhor está bem fortão aí Está bem, está tudo joia Está tudo em cima Então, beleza E como primeira pergunta Praticamente Como que é, seu Jason Ser um astro famoso de Hollywood? Senhor Jason Como que foi aquela primeira cena Que o senhor fez Naquele filme Do sexta-feira 13 Que o senhor lá estava no lago Estava muito frio aquele dia Estava muito frio aquele dia Seu Jason E o relacionamento Com a sua mãe Ainda é bom? Você tem a cabeça dela guardada Na sua sala ainda? Bem, é, o rapaz é meio difícil, né? Praticamente, senhor Jason O senhor sempre mata As pessoas Que estão namorando, né? E por um acaso O senhor Jason O senhor já teve namorada Ou o senhor matou ela também A base da marcha dada Responda alguma coisa, menino Responde 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 Meu Deus do céu Com a produção Praticamente É complicado A base não fala Primeira entrevista Tá sim Eu não tô Tô conseguindo não Produção Laerte Corta, corta Ai, diabo me carrega